Se eu bater só aqui, ele pode escorregar e pegar em mim, não tem que tirar no raio da ação. Então eu tiro esse, se ele escorregar ele vai pra lá, certo? Vamos lá. Esse é o momento que você fica aqui. Um, dois, três. Soco o braço direito. Tirei. Volta. Braço esquerdo agora. Tirei. Trago. Sem bater. Para. Solta o trabalho. Coordenação. Dedo. Puxa. Cintura. Pé. Trabalho o ar e respiração. Tá? Não força. Trabalho o ar. Então assim, na verdade, tá enchendo a minha mão. Esse momento que vocês fizeram aqui. É isso aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui. Respira. Puxa. Tira. Entendeu? Se eu pegar ele aqui e fizer isso, eu faço isso aqui. Tirei girando, mano.